Você conhece uma suta? Uma suta é uma ferramenta para copiar ou descobrir ângulos. Você pode usar transferidor de graus ou você pode colocá-la em qualquer quina, qualquer junção que tenha graus para copiar o ângulo de um móvel, de uma parede, na instalação de pisos, de porcelanatos, na mecânica. A suta é uma ferramenta muito utilizada por nós na marcenaria. Se você precisar fazer uma suta rápida, barata e prática, está aqui. Você vai aprender a fazer essa suta na aula 117 do nosso curso de marcenaria, oficina e marcenaria rústica. Se você não assistiu, aqui no final desse vídeo vai ter o link com todas as aulas, vai ter o link da aula 117. Como fazer uma suta de madeira. Essa é a nossa primeira suta do nosso curso, faremos outras sutas para frente. Mas essa é a nossa primeira, a mais fácil, a mais prática e a mais barata, que vai te auxiliar igual. Como fazer uma suta aqui no seu curso de marcenaria, oficina e marcenaria rústica. Porque aqui você vai aprender marcenaria de verdade, seja hobby ou profissional.